Não a darás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Levítico capítulo 19, verso 16 Ao que as ocultas calunie ao próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Salmo 101, verso 5 Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Salmo 34, verso 13 O que retém o ódio é de lábios falsos e o que difama é insensato. Provérbios capítulo 10, verso 18 O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Provérbios capítulo 16, verso 28 As palavras do maldizente são comida fina que desce para o mais interior do ventre. Provérbios capítulo 26, verso 22 Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Mateus capítulo 12, verso 36 Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Mateus capítulo 5, verso 11 Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus capítulo 7, verso 1 Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 16 Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia, para com todos os homens. Tito capítulo 3, verso 2 Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago capítulo 1, verso 26 Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Tiago capítulo 4, verso 11 Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 Fazendo o outro da via, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquele que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. 1 Pedro capítulo 3, verso 16 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 1 Pedro capítulo 3, verso 16